Cara, mas em 21 anos querer tirar arma, assim, é muito jovem, assim, principalmente naquela época, sabe? 21 anos eu quero ter arma. Eu já tinha arma, eu já tinha, ilegalmente, não é isso? Aí já tá prescrito, não é isso? Mas eu já tinha, eu já andava com arma, porque ele não andava, não é isso? Você já anda? Eu já tinha. Filho de rico, geralmente. Filho de rico, filho de... O cara que tem um pai que dá tudo, geralmente ele se desenvolve ou não desenvolve? Provavelmente, sim. Geralmente, o filho de rico não vai pra lugar nenhum, não é isso? O americano diz, como é, como é, short, short, como é, é que é, três gerações, não é isso? Que é blue collar, three generations, three generations, você já ouviu isso ou não? Não. Não é aquele tempo difícil que vocês fazem homens, é a mesma lógica. Pois é, o cara, o cara quando tem uma origem humilde, ele é forçado, quando ele é imposto a dificuldades, ele é forçado a crescer, né? Inclusive, eu mencionei lá na conversa com o Monarca, né? Tem uma passagem que quando Jesus vai arguir se ele é ou não o filho de Deus no templo, no templo ele pega o cego e alguém perguntou, ele é cego porque ele pecou, porque o pai dele pecou? Vocês conhecem essa passagem? Não. Aí Jesus cospe e tal e a lama, faz uma lama que faz o cara enxergar. E ele testemunha que Jesus tem poder, que curou ele e tal. Inclusive, perguntam no templo, você afirma que ele é Messias? Ele, rapaz, eu não afirmo nada, afirma que eu era cego e deixei de enxergar, né? Aí perguntaram, ele é cego porque o pai dele pecou ou porque ele pecou? Aí Jesus disse, nem porque ele pecou, nem porque o pai dele pecou. Ele ser cego é a salvação dele. Ele é cego porque tudo que acontece tinha que acontecer e ele sendo cego, ele vai testemunhar que eu tenho o poder de curar ele, né? A maioria das dificuldades que a gente passou, a gente teria que passar. Tudo que acontece é porque tinha que acontecer. Você querer que todo mundo tenha as mesmas oportunidades é adorar Satanás. É você querer uma coisa que é impossível. Tem pessoas, inclusive não é uma ou outra não, a maioria das pessoas não tem condição de fazer ensino superior, não tem condição mental. A maioria das pessoas não tem pai e mãe, a maioria das pessoas, a gente está vivendo uma epidemia de doença mental. Inclusive, as principais causas de doença mental no mundo hoje, tem várias, né? Essa água de torneira, isso é uma desgraça, né? Tem plástico, tem flúor, cloro, muita porcaria. Alimentação é desgraça, tem vários fatores. Mas o principal fator de doença é moeda fiduciária e destruição das famílias. O número de parentes e amigos íntimos tem caído brutalmente e sistematicamente cada década, né? Quanto menos amigos íntimos você tem, parentes, maior a chance você tem uma doença mental. Especialmente homem, se não conseguir mulher, não conseguir casar, ter filho, isso é uma frustração absurda, né? A maioria das pessoas, esses guris aí agora, metade dos guris é espectro autista, não é isso? A maioria das pessoas no comentário aí fica doente, as PG, não é isso ou não? Hoje em dia tem diagnóstico pra tudo, não é isso ou não? É verdade. Você tem como pegar uma pessoa que não teve proteína na infância? Que na primeira infância não teve acesso à proteína? Acabou, meu irmão. Primeiro dois anos não tiver alimentação direito, o cara nunca vai chegar. Não vai. Não é pra um cara desfazer nível superior. Nível superior não é pra todo mundo. Inclusive tem um debate meu com o Olavo que os caras recuperaram essa semana, né? Eu insistia, não, professor, no futuro é a economia da abundância, o robô, não é isso? A inteligência artificial. Eu comecei no Colavo em 2017 e ele, não, rapaz, a natureza humana não mudou porra nenhuma com nada disso aí, não. Olavo me dando uma lição, um esporro, né? Eu, não, professor, no futuro não é possível que todo mundo seja gênio, que todo mundo tenha nível superior, não é isso? Todo mundo se alimente bem, porque vai ter todo mundo rico, o robô. Rapaz, a natureza humana, o que ele disse foi o que Jesus falou, né? Que até o fim dos dias não vai se modificar nenhum tio, nenhuma vírgula da lei, nem isso. Ou seja, a natureza humana continua sendo a mesma, com dinheiro, sem dinheiro, com robô, sem robô, não é isso, hein, Renatão? Ele não tem nem aplicação pra tanta mão de obra de curso superior, vai sobrar profissional. Pois é. Cara, você falou do Olavo, quanto você absorveu do Olavo? Quanto 3,8 é Olavo? Não sei dizer, o professor, inclusive, diz que a maioria das coisas que sai da nossa boca foi criada na cabeça de filósofos que morreram há centenas de anos atrás e a gente nem percebe nem isso, não. Quantos por cento você foi influenciado pelo seu pai e sua mãe, você não sabe, você sabe? Hein? É muito difícil, não é? Agora, durante muitos anos, quem que no Brasil nos últimos 20 anos não sabia que era Olavo de Carvalho? Pelo amor de Deus, não é isso ou não? E não só Olavo, os autores que ele trouxe. Por exemplo, eu fiz faculdade de Direito e eu me formei sem saber que era o cara, o aluno que tinha refutado Hans Kelsen, não é isso? Pois é, ele trouxe autores, não é? E eu até hoje não sei. O quê? Eu até hoje não sei. Erick, 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 Erick Fogelin, Fogelin, assim que pronuncia em alemão, Erick Fogelin. Sei lá, cara. Tá ligado? Mas é importante, porra, essa mano, você entender isso, assim, e nem é o quanto você absorveu dele, o quanto ele te mudou, porque eu sei de muita gente que passou pelo Olavo e que era uma pessoa e que fala assim, cara, eu conheci esse cara e ele mudou a minha vida, né? Você fala que quem mudou a sua vida foi o Bitcoin. Não, também. Mas o Olavo, com certeza, faz parte grande de uma mudança na vida de qualquer um. Quando eu tinha 5, 6 anos de idade, eu tive contato com gente que lutou nas guerras de colonização. Pra meus avós, a aparição de Fátima não foi uma coisa, tipo, uma história com ele, né? Não foi uma história com H. Eu, quando eu fui em Portugal em 98, eu conheci pessoas, já idosas, lógico, né? Que disseram que o céu dançou no sol, que o sol dançou no céu. Tipo, eu conheci pessoas que estavam lá, né? Tipo assim, a aparição de Fátima, as coisas que foram ditas lá, pra mim, nunca foi... Tipo assim, tudo nunca foi fantasia. Lenin dizia que socialismo é doença infantil, né? Dessa doença infantil, eu nunca... Eu nunca... Eu nunca tocou em mim, né? E eu conheci veterano de guerra, descolonização, que com 5 anos de idade, chegou pra mim e disse assim, eu tinha uma filha da sua idade. Cheguei em casa, eu tava no portão, empalada. Eu tinha um bebê de 3... De poucos meses, de menos de um ano de idade. Que a babá dizia que amava. E na hora que eu cheguei, eu fiquei gritando, para e para. E ela estrangulou o guri na minha frente. Foi a primeira pessoa que eu matei, foi a babá. E eles vão vir aqui, eles vão fazer isso. Porque vai vir um comunista aqui. Vai dizer pra toda essa galera da favela aí, que se eles querem ter o que você tem, eles vão ter que matar você. Ele tava errado? Capitão Tachão tava errado? De jeito nenhum. Pois é. Tipo assim, eu tive contato na minha infância com pessoas que fugiram de... Boats People do Vietnã, gente de Cuba. Porra, antes dos oito anos eu tive bastante contato com gente que conheceu o comunismo lá em primeira pessoa. Até meus avós tiveram no leste europeu. Mas os caras não deram a ideia do que acontecia lá. Cara, como é que você conheceu essa galera assim? Família. É, pessoas que frequentavam a casa lá. Eu falo assim, porque muito novo ele foi pra Portugal, né? Com 17 anos você morreu nos Estados Unidos também. Fiz uma viagem, fiz nos Estados Unidos com 16 anos. O pessoal não faz intercâmbio, não é isso ou não? Você é de família rica? Não, meus pais são empregados, meus pais eram empregados. Eles eram positivistas, né? Gente que era empregado, engenheiro, fez faculdade e foi empregado de empresa. Você começou a trabalhar cedo? Com classe média. Não, não comecei a trabalhar cedo, não. Comecei a trabalhar quando eu era universitário. Meu primeiro emprego mesmo foi com 20 anos e não foi pra ganhar dinheiro, não. Meu primeiro emprego foi pra tirar porte de arma, meu. Não era... Pra arma tinha que ter carteira assinada naquela época. Hoje em dia é uma desonra, né? Antigamente se você não tivesse carteira assinada você era vagabundo, não é isso ou não? Quando eu fiz 20 anos eu digo, opa, tá na hora. Tô brincando. Meu estabelecimento, minha maioridade foi pro estabelecimento comercial. Antes de entrar na faculdade eu abri um negócio. A gente tinha uma academia de artes marciais aqui na Estrada das Barreiras. Se existisse YouTube naquela época eu tava rico. Se a gente filmasse, eram lutas e tal. A gente ficava... Você já imaginou? Zola, agora vai ser um real pra entrar, dá-se pra lutar, vamos filmar, não é isso? Se a gente filmasse, não é isso ou não? Eu tava rico, eu tava na cadeia, eu tava rico. 10 milhões de visualizações. Não bombava não, hein? Era aquelas lutas de cadeia mesmo rolando. Tinha vagabundo, tinha bandido, tinha polícia, tinha tudo lá, viu? Só na mão, só na mão tinha. Não, nada de arma, só na mão. Nada de arma, nem arma branca ali, só na mão mesmo. Só na mão, pô. Maluco, arma branca tinha que ser em outro lugar, não é isso ou não? Ia sujar tudo, né? Eu vim saber, né? As vezes dá umas pauladas ali. Eu não perdi o controle, não. Mantinha a situação organizada. Tinha, tinha várias pessoas pra controlar, né? Não tinha, não? Inclusive tinha criança lá, tinha projeto do Banco do Brasil. Tudo, de guri e tal. Você falou isso da última vez que a gente conversou. Cara, mas em 21 anos, querer tirar arma, assim, é muito jovem, assim, principalmente naquela época, sabe? 21 anos eu quero ter arma. Eu já tinha arma. Eu já tinha, ilegalmente, não é isso? Já tá prescrito, não é isso? Mas eu já tinha, eu já andava fora, ok? Eu não andava, não é isso? Você já anda? Eu já tinha. Talvez, por que você andava armado assim? Tá vendo por que eu não posso ficar gravando o programa? Eu tô dando mais um processo aí. Por quê? Por quê? Não, por que você andava armado no vão, assim? Tem que ter algum motivo, entendeu? Vai, violência do país aí. Eu quero entender, só que eu quero não. Segurança, pessoal. Não é impossível. Os flanelinhos vagabundos tirando onda, não é pra meter arma na cara. O cara vem com pedra, você vai vir com pedra lá dentro do cara ou não? Hein? Saca um cana, pô. É, se eu vier em casa com uma história, o cara sabe, basta você sacar, o cara já se sai com a pedra, não é isso ou não? Hein? Não, mas você era dono de academia, você era bom de porrada. Não, pô, mas o cara com a pedra, o cara meter uma pedrada no seu carro e correr, qual é o bom de porrada, hein? O cara meter uma pedrada no seu carro, você vai se meter com o mendigo, você vai se embolar com o mendigo na rua, hein? Inclusive, no último podcast nosso, o cara comentou lá, né? Que você falou assim, ah, eu sou, no último dia, eu sou faixa branca, tem 10 anos. Então o cara falou assim, não, até nisso o 381 é esperto, né? Porque se ele fala que é faixa marrom, faixa preta, aí é pior, né, se ele meter a mão em alguém. Mas aí faixa branca já te alivia mais. Você nunca assistiu aquele Rambo 3, não? O cara fala assim, você já foi na guerra, não sei o quê, você já assistiu Rambo 3, não? Aquele da Faganistão. O cara fala assim, você vai morrer, isso é guerra e tal, não sei o que lá, você já deu um tiro na vida, aí ele fala assim, todo americano dá um tiro no quintal, não é isso? Um tiro no quintal, não é isso? É assim que responde ou não? Já tirei umas latinhas, não é isso ou não? É assim que fala? Não, 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 não. Aí você ganha o quê botando pressão, aí eu faço e acontece, não sei o que lá, não é isso? Aham, aham. Mas eu sou devagar mesmo, os caras matador, os caras que estavam aqui nessa mesma mesa aqui outro dia, aqueles caras são cortadores, viu? Aqueles caras daqui mataram muita gente, viu? O outro tchaca, rapaz, mais ainda, né? Os caras é bravo, né? Por exemplo, mas eu fico pensando assim, tipo, ó, você é novão, vinte e poucos anos, tava já com porte de arma. Não, não sou de matar porrada de pessoa, não, sou de vagado, não mata ninguém, não. Mas você já andava armado, entendeu? Meu, isso é foda, você já queria andar armado com vinte anos, é muito foda, mano. Isso é foda. Eu acho foda, eu acho foda. Não, mas aí que, por exemplo, igual, meu pai, eu tô falando na minha casa, meu pai não ia aceitar eu andar armado com vinte anos. Ah, não, seu pai aceita. Mas você sou da capital ou do interior? Sou do interior. Apesar que meu pai andava armado, meu pai andava com trinta e oito ali, né? E ele vai dizer que não? Mas teve uma vez, cara... Seu pai ia dizer que você não, sim. Mas teve uma vez que meu pai quase atirou num familiar, entendeu? Vem de casa. Num parente dele. Mas por causa dos contos que não era criminal, que era só emocional. Era emocional, era emocional. Aí ele falou assim, cara, depois desse dia eu parei de andar armado. que eu fazia um tiro no meu irmão e ia fazer merda eu ando legalmente armado há 17 anos, eu nunca saquei minha arma em uma situação que não fosse pra sacar eu nunca me arrependi de ter sacado minha arma eu já devo ter sacado a arma 50 vezes nunca me arrependi de ter sacado a arma eu nunca saquei arma se não for pra atirar ou efetuar a voz de prisão, nunca nunca, velho não, mas eu tô falando da época que você não era policial não, mas do tempo que eu sou policial eu ando armado há 17 anos, na maioria dos dias eu nunca atirei que eu não deveria ter atirado já atirei que eu não deveria ter atirado fazendo como é que chama? montagem e desmontagem essas coisas estão no ambiente controlado inclusive tinha negócio de tempo com munição e tal eu já fiz disparo acidental mas eu nunca saquei arma na situação que não deveria ter sacado é isso, tem uma preparação mental inclusive uma das coisas que eu sempre falo repito a mesma coisa todo episódio que eu vou uma das coisas é que eu acredito sinceramente que o cara não é homem antes dos 30 anos eu também, se eu tivesse um filho eu preferia que eles andassem com arma na idade mínima legal que é 25 agora uma coisa é você andar com arma na rua e a outra é você ter arma, não é isso? com certeza é isso, ter arma, meu irmão acho que o cara com 14 anos já devia ter arma, né? pelo menos pra atender dentro de casa dentro de casa, meu irmão pra poder manusear dentro de casa o cara entrou dentro da sua casa, não é isso ou não? claro dentro de casa, meu irmão qualquer um devia ter arma eu penso muito nisso, assim, sabe? tipo, eu quero ter arma na minha casa só que eu tenho a preocupação dos meus filhos e pegar lá e fazer uma merda mas eu sei que isso depende muito mais de mim do que às vezes dele eu tenho que dar uma educação pra eles pra poder usar essa arma pode você vai deixar ele ter faca em casa? uma furadeira? não, sim pode fazer merda com qualquer coisa uma furadeira, meu irmão? pode dar uma merda do caralho a criança de 3, 4 tentando botar na parede não é não? você já viu já homicídio com furadeira? não, mas acidente com furadeira já com anseia elétrica qualquer coisa uma quinta ou não? sim, sim um carro um carro pode dar merda um carro de álcool quem quiser matar mesmo o martelo é o suficiente é muito difícil o cara dar uma martelada com vontade na cabeça já era, não é isso? já era, já já era o crime não é o crime é feito é pelo humano não tem não é a faca que faz o crime a arma é objeto inanimado é você entendeu? acho que você mesmo falou o revólver tá ali você pode usar ele pra bem ou pra mal é uma defesa os objetos, as coisas elas são neutras, né?